Deixa eu aproveitar para chamar aqui o delegado Pedro, Pedro Henrique Mendes, que é o titular do DENARC da DEIC, há mais de dois anos. Delegado, muito bom dia. Bom dia, Zanotto. Obrigado pela sua vinda até aqui. O delegado está aqui conosco hoje justamente para falar do trabalho do DENARC. Nesses últimos anos, o delegado está há dois anos, mas o 2017 foi diferente, né, doutor? Nós podemos destacar as apreensões que vocês fizeram de carretas com maconha que estavam entrando em Santa Catarina. E assim como a gente viu agora, delegado, a agilidade dos criminosos de tentar encontrar qualquer lugar para conseguir entrar com droga, no nosso estado não é diferente, mas a investigação da polícia tem combatido isso. É, o ano de 2017 foi muito bom para a polícia civil aqui no estado de Santa Catarina, uma vez que nós triplicamos as apreensões de drogas que foram feitas até então, né, pegamos mais de 16 toneladas de maconha, aproximadamente 300 quilos de cocaína e prendemos os principais traficantes de grandes quantidades de drogas para o estado. E a gente sabe que essas drogas, elas, querendo ou não, impulsionam o crime organizado porque é a fonte de renda dos criminosos. E nós podemos também falar, delegado, desse ano que eu percebi a parceria, a gente está vendo até imagens da Polícia Rodoviária Federal também, e Receita Federal junto com o DENARC nessa investigação. É um trabalho que ganha mais homens também. Com certeza. Sozinho ninguém faz nada, né. Do mesmo forma nas investigações, então essa parceria com a Receita Federal, com a Polícia Rodoviária Federal foi de extrema importância para que esses resultados alcançados tivessem esse êxito, né. Cada um entra com a sua expertise, a Polícia Civil com a investigação propriamente dita, a Receita Federal com os cruzamentos de dados, e a Polícia Rodoviária Federal com o entendimento que eles têm das rodovias, que é por onde essa droga entra no nosso estado. Delegado, até estava acompanhando a própria PF, a Polícia Federal, já discutindo a possibilidade do policiamento ostensivo, dos policiais federais também trabalhando nas fronteiras do Brasil, policiais fardados para dar mais corpo a esse trabalho. Só que o que a gente percebeu ao longo desse ano, que passou também das apreensões do DENARC, não é somente a droga que vende de outros países e de outros estados, é a droga produzida aqui mesmo, por exemplo, em Florianópolis. É, o que a gente viu aqui no ano de 2017 também, foram alguns laboratórios, no caso, laboratórios de maconha, onde é produzido o skank, o rachixe, e também a gente percebeu que vem metanfetamina de fora do país para que laboratórios aqui produzam a droga sintética, no caso, o êxtase. Nós pegamos, no final do ano agora, aproximadamente 3 kg de metanfetamina no terminal Rita Maria, de uma garota que veio de Barcelona, fez escala em São Paulo e veio para Florianópolis, e aqui foi feita a abordagem. Então, a gente percebeu o crescimento de laboratórios, tanto da droga sintética, quanto da maconha, no caso, o skank e o rachixe. Mas essa substância que você mencionou, é permitida a comercialização dela? Não. Também não? Também não. Também não é permitida. Então, e ela é o que vai fazer o êxtase. Então, a gente trabalha nessas várias frentes, seja nas drogas sintéticas, seja na maconha, seja na cocaína, essa é a atribuição do DENARC, Polícia Civil, com essas parcerias vendendo esse resultado, e a gente espera que 2018 seja do mesmo jeito. E esse trabalho também, delegado, que vocês têm feito, mostrando esses laboratórios, eu fico pensando se é somente o consumo aqui, ou ele faz o caminho inverso. Se essa droga produzida em laboratório, até na última entrevista que nós fizemos, o senhor mesmo falava que nem tinha visto uma maconha tão concentrada como aquela, se essa droga também está sendo exportada. A gente acredita que, no caso da maconha e desse êxtase, vá para outros lugares do Brasil, dentro do Brasil. Porque o que chamou a nossa atenção é o dinheiro que eles levantam com essa produção, por exemplo, do skunk. A gente fez a apreensão, a gente estourou esse laboratório, e a apreensão de dinheiro, coisas muito vultosas, 50, 60 mil reais em espécie na casa de uma pessoa que não trabalha, ou seja, aquele dinheiro era proveniente daquela venda, daquela droga produzida. Então, dando esse baque, como eu disse, nos traficantes, nos laboratórios, indiretamente a gente está também quebrando a fonte de renda das organizações criminosas, que a DEIC também tem uma divisão, que é a Draco, que trabalha especificamente com isso. Então, essas várias frentes da Polícia Civil com essas parcerias, estamos tentando aí diminuir a criminalidade no Estado de Santa Catarina. É, porque a gente está conversando hoje com o delegado Pedro Henrique Mendes, que é o titular do DENARC, mas o DENARC é do DEIC, justamente esse trabalho em parceria com todas as especializadas, que traz um resultado como esse dessas apreensões. Delegado, agradecer a sua presença e desejar um bom ano de 2018 para vocês, do nosso DEIC aqui em Santa Catarina. Eu agradeço e podem contar com a Polícia Civil aí, que a gente está à disposição para ajudar a população. Até o telefone 181, e eu vi que esse ano teve até um WhatsApp criado da Polícia Civil também para facilitar a comunicação. Foi criado também essa ferramenta para que sejam feitas denúncias pelo WhatsApp, tem no site da Polícia Civil, www.pc.sc.gov.br, ou pelo telefone 181, o anonimato é garantido.